E o gatinho vai? Não vai? E aí? O que é que acontece? Deixa o cachorro, deixa o gato e não deixa ninguém pra tomar conta, né? Maus tratos. Isso se trata de maus tratos com animais. E isso tá ganhando, ó. Vou falar pra você, hein? Pra você que tem gato e cachorro em casa. Isso tá ganhando uma dimensão grande na legislação, na lei, viu? Maus tratos com animais é problema. E é problema sério. A repórter Uedja Sobral tem um assunto polêmico sobre maus tratos com animais. E ela traz agora aqui pra gente no programa Hora do Alagoano mais uma vez. Seja bem-vinda. Boa tarde, Uedja. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa Hora do Alagoano. E a notícia lá do agreste de Alagoas. Segundo os moradores, uma casa da rua está fechada há dias. Um vídeo enviado à nossa produção foi possível notar que o animal morto já está em estado de putrefação. Está uma fedentina. O outro cachorro está comendo o que morreu devido à fome. É uma situação de maus tratos muito séria. Relata a pessoa que enviou o vídeo. Bom, Kleber, é possível ver nas imagens da situação que se encontra esse animalzinho. Infelizmente, as pessoas acabam abandonando os animais e deixando em tal situação. Essas foram as informações enviadas para o portal Hora do Alagoano. É com você, Kleber. Muito obrigado, Uedja Sobral. Essa matéria é importantíssima. Isso mostra o momento que animais foram abandonados. E um deles morreu de fome. Gente, animal, não são pessoas. São seres que se alimentam. Se alimentam. Você não gosta de ter o seu animal como segurança da casa? Seu animal para dar carinho, para lhe fazer companhia. A gente chega até a pensar que parece com gente, né? Eita, esse gatinho meu parece com gente. É um carinho. Esse cachorrinho meu cuida direitinho. Ai, como é lindo. Ai, meu Deus, coisa linda. Que bacana. Mas viaja, vai embora. Passa o fim de semana fora. Cadê a comida do animal? Cadê a água? Cadê a ração? Né? E tristemente a gente viu. Essas imagens doem. Porque o animal terminou morrendo. Morrendo de sede e morrendo de fome. Morrendo de sede e morrendo de fome. E você que tem animal, por favor, preste atenção que eu vou falar. Você que tem gado, tem cachorro, que você cuida. Você tem compromisso, hein? Compromisso em mantê-lo vivo, sadio, se alimentando. E bem cuidado. Maus tratos com animais hoje, ó. Tá ganhando uma dimensão na lei que você pode ser punido. Quando você menos espera, você pode receber uma punição. Então, muito cuidado para quem tem animais em casa. Cuidado porque se você não tem condições de cuidar, né? Dê para alguém que possa cuidar. Publique a foto dele nas redes sociais para alguém adotar. Porque a legislação está cada vez mais dura para quem faz maus tratos com animais. São 14 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília, 14h06. O presidente Lula firma acordos com a Argentina em primeira visita internacional.